Como já está liberado ao ar livre, o morador que vem da rua sem máscara, ao entrar no condomínio, tem que colocar de novo. Eu chego da faculdade cansada e pego a minha cachorrinha, vou passear e volto. Às vezes eu acabo esquecendo e entro correndo. Eu falo, olha gente, desculpa, estou rapidão aqui. Na área da piscina e do parquinho, que são abertas, teoricamente não seria preciso. Mas isso não está claro, segundo o presidente da Associação dos Síndicos de Goiânia. O decreto que saiu agora, ele não especifica o condomínio, não tem uma clareza para como vai ficar a área condominial. Então hoje a gente não sabe se libera, se foi liberado a área comum para o uso de máscara ou se ainda contém a proibição. Todos os condomínios, a maioria dos síndicos estão sem saber o que fazer. Embora eu esteja num ambiente aberto, a recomendação da síndica é para que aqui eu fique de máscara. A nota técnica da Secretaria de Saúde diz que a liberação vale para espaços públicos e particulares. Mas a falta de uma orientação específica para condomínios estaria gerando dúvidas. Nós temos moradores que vêm da rua sem máscara, porque foi liberado no ambiente aberto o uso de máscara. Chega no condomínio, o condomínio já tem uma norma de uso de máscara. E quando você vai exigir a máscara para o morador, ele não aceita, diz que já foi liberado. E eu tenho também os moradores dentro do condomínio que ainda estão usando máscara e se apegam ao decreto antigo, dizendo que não foi liberado ainda. Este condomínio em Goiânia tem mil moradores. Desde que a máscara foi liberada em espaços abertos e em municípios vizinhos, a síndica diz que vem enfrentando dificuldades em manter as normas internamente. Tem uns que usam, sempre fazem uso desde o início da pandemia, e outros não usam de forma alguma. Então, se ele colocar nesse decreto a obrigatoriedade de usar dentro do condomínio, nós temos condições de notificar esse morador, multar esse morador por falta do uso da máscara. O superintendente de Vigilância em Saúde esclarece que os condomínios já podem sim flexibilizar o uso de máscaras. Aqueles espaços onde não há delimitação de parede, como por exemplo, áreas de churrasqueira, de área gourmet, esses espaços não há necessidade do uso de máscara. Contudo, salão de jogos, salão de festas, academias, onde tem delimitação da circulação de ar por paredes ou janelas, esses locais nós consideramos como locais fechados, sendo ainda obrigatório o uso de máscara.